Como disse o rei Reginaldo Rossi, Ei, Recife tem cantos mil, é, é um pedacinho do Brasil. Gente, essa é a Praia de Boa Viagem, onde milhares de pessoas vão curtir o final de semana. E aqui, onde a gente propõe instalar o projeto Espalhando Música pela Cidade com o Samba da Orla, pegando a extensão do Pina e toda a Praia de Boa Viagem. Nesse projeto, nós vamos contemplar e empregar muita gente, principalmente todos os artistas do samba e de produção de som, além de impulsionar o mercado e o turismo da cidade. Por isso, votem quem tem compromisso. Espalhando Música pela Cidade.